Hoje de manhã, moradores do bairro Vila Bandeirantes, em Arassatuba, ficaram preocupados com o vazamento de gás na rua Duque de Caxias. Segundo informações da assessoria de imprensa da Gás Brasiliano, responsável pela administração da rede, um rompimento de uma adutora de água causou a erosão no solo e, quando um veículo passou sobre o asfalto, houve desmoronamento da pista, fazendo com que a rede de distribuição de gás natural fosse atingida, provocando pequeno vazamento temporário. A rua precisou ser interditada para o trabalho das equipes da Samar, que administra a distribuição de água e tratamento de esgoto da cidade e da Gás Brasiliano. Ninguém ficou ferido.